A gente ia nos bares e sempre tinha esses albinhos, como se fossem rifas, né? Aí vinha as figurinhas, você tinha que preencher e cada página dessa que você preenchia, você conseguia ganhar o brinde, se preenchesse essa daqui, ó, vem descrito aqui o que você ganhava. Complete esse quadro, figurinha, e ganha uma panela de pressão. A mãe da gente ficava doida atrás, só, poxa, é uma panela de pressão, é uma bicicleta, né? E você ia lá e comprava um punhado de figurinhas e vinha umas 10, 20 já de uma vez só, né? Sendo que as figurinhas oficiais, aqui, ó, complete e ganhe um conjunto de pesca. Ó, aí você conseguia pedir pro seu pai comprar pra você, não é legal? Eu tenho mais um aqui que é o da Panterinha de Ouro, é só esse que tem figurinhas. Sensacional, fala a verdade, hein? Lembrar do passado é algo muito legal. Não merece o seu like? Então se inscreve aí, dá seu like, diz o que você acha.